Fala galerinha do mundo, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito especial, que eu não podia deixar de fazer um yet Que é um yet que é um yet que é um debut solo de nada mais nada menos que do aluno da minha vida Mas conhecido como Kinduhan Que pra quem não conhece o que eu acho um pouco impossível Ele aí é um membro do grupo JPG Que na verdade é esse grupo de DVD Que né, pra quem acompanha o canal já tem que envio toda a saga de DVD que eu já mostrei aqui Tanto sagas de desvento de DVD que eu fiz um especial Né, de desvento deles e tal Só de pensar que ela já começou a chorar aqui E mano, quando eu vi o teaser desse ser humano Eu falei tipo, pera, é que Kinduhan não conhece Ser humano, cliquei no teaser e pra que? Tive um infarto de breve Uma viagem com meus amigos todos que conhecem o Kpop, tá? Sabe? Que ideia eu gosto de... E tipo, mano, eu tive um surto de escola só com o primeiro teaser Então se eu sou assustada de hoje, por favor me perdoe Mas cara, é como irmã, um dos meus ultimate da vida E um dos membros do grupo que eu amo e amei demais Então, por favor, perdoe E é um vídeo que saiu do vídeo também, gente Não vim no canal, tipo, saiu do banho dentro Não vim no canal da Roberta Mas não vim no canal da Roberta Não vim no canal da Roberta Mas eu vou seguir aqui depois Lá pra curar com uma bebida de vida Ok? Agora vamos aqui, meu irmão Não se esqueça de se inscrever no canal De comentar alguma coisa aí De ativar o sininho de notificação E deixar o like nesse react Ok? Então bora gravar esse react Antes que eu terminar ele tá aqui Ai 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 Meu Deus Meu Deus Mano, a beliça desse ser humano Deve ser exaltada pela rua Olha essa voz Mano, a know Olha a loja Ah, é pra sempre fica com a baterna Nossa Mano, mano, mano Mano, no native Mano, dom свет Mano, pro Dave Mano, eu perdi meu Eu perdi meu Mano, larga Olá Puxa Mano, mano, mano. Olha esse príncipe, gente! Azee! Que se fazia. Peguei referência dos vimbiti colors, tá? Nossa! Mano, eu tenho que ter t-shirt com esses coreanos para que seu cabelo tem um molhado. Por que você faz isso comigo, Donovan? Por quê? Olha o style. Ah, eu tô sofrendo. Eu tô sem nem falar, mano. Eu tô apaixonada. Olha! Nossa, 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 nossa! Olha essa coisa pra ler, peraí. Nossa, 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 nossa! Essa é muito legal. Eu tô tentando uma shot-eye de uma t-shirt. É muito, muito, muito legal. Vamos lá! E aí Opa! Opa! Tem um pedaço de pele aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, eu quero irei que eu terei muito apoio aí, por favor Lindo, maravilhoso Maravilha Com a minha vida Sunset Kingdom 1 Lindo! Eu tô soltada Sério, calma aqui nesse vídeo, gente Essa é uma coisa normal Quem tá muito lindo nesse vídeo, sério, tá lindo demais Essa é maravilhosa Quero ver o como backstage pra ver a coreografia Quero ver tudo Porque eu vou fazer o discurso, é óbvio que eu vou fazer o discurso Dessa música Que música, meus irmãos Que linda, meus irmãos Que motivos, meus irmãos Eu escolhi motivos sempre nessa vida, eu escolhi E escolhi Mano, é sério Dei muito apoio a ele A esse nova fase dele, né, de solo Gente, eu tô muito emocionada Eu tô muito orgulhosa, eu tô muito tudo Então, dê muito apoio a eles Ele, no caso Então, dê muito apoio a ele O que foi esse vídeo de hoje? Espero que vocês tenham gostado Um beijo, manda vir lá E é nóis Tchau!